Fala galera, olha a gente aí pra mais um vídeo aqui no canal da TechWhats E no vídeo de hoje quero ensinar vocês aí a realizar a configuração correta com o aparelho celular do modelo Ivo W29 Pro Então antes de mais nada galera, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal pra você receber aí mais dicas, tá? E na descrição desse vídeo você vai encontrar uma playlist com todos os vídeos de configuração do W29 Pro Valeu? Então bora lá já o que interessa Turma, então tá aqui o modelo Ivo W29 Pro Esse vídeo vai servir tanto pra você que tem Android e pra você que tem iOS, tá? A sistemática de configuração dos dois sistemas é a mesma, tá? Tanto pro Android quanto pro iPhone O aplicativo que é utilizado até o presente momento aí que esse vídeo foi feito É o aplicativo M Active Pro, tá? Tudo junto, já vai na loja do seu aparelho celular, baixa o aplicativo, tá? É muito importante que você ative o Bluetooth do aparelho celular, tá? E também deixe ativado aí a localização pra primeira conexão, beleza? Então você que já achou aí o M Active Pro, já baixou, é muito importante que você saiba do seguinte Turma, primeira vez que você clicar em abrir, tá? O seu aparelho celular vai te pedir várias permissões Essas permissões estão relacionadas a mensagens e as chamadas telefônicas Então se você pular alguma dessas permissões, ou mensagem ou chamada não vai funcionar, tá? Então fiquem atentos, então bora lá, vou clicar aqui em abrir Ele já vai jogar aqui pra mim aceitar os termos de uso, né? De política do aplicativo Clico aqui em concordar, tá? E aqui você pode clicar em eu vejo Se apareceu essa tela aí pra vocês Aqui é pra você fazer um cadastro Ou se você já tiver um cadastro, você coloca o seu e-mail e sua senha Mas por enquanto não é obrigatório você fazer o cadastro, tá? Porque ele deixa você entrar como turista Então bora entrar aqui, ó Coloquei aqui a aterrizagem turista Aqui você coloca os seus dados, tá galera? Nome, altura, peso e data de nascimento Essas informações são importantes aí pro monitoramento de saúde do relógio Aqui ele tá pedindo acesso à localização, né? Vamos clicar aqui em ligar Permitir durante o uso do aplicativo Ou permitir sempre se apareceu essa mensagem no seu celular, tá? Então essa é a carinha aqui do aplicativo O meu tá com o sistema do aparelho black, né? Então por isso que ele tá preto Mas no seu provavelmente ele pode tá aparecendo branco aí, tá? Você vai nessa funcionalidade aqui, ó Equipamento, que parece um reloginho aqui embaixo Clica, ele vai te jogar pra essa tela, né? Onde mostra esse reloginho aqui em cima E é nele que a gente vai clicar Pra fazer a configuração aí já de mensagens, tá? E conectar o relógio ao aparelho celular Ele já vai aparecer aqui embaixo, tá? No caso ele já apareceu, tá vendo? Tá aparecendo aqui, ó O AT9 Então se no seu apareceu da mesma forma Aí você clica aqui, ó Em conectar Quando você fizer isso Já vai aparecer assim no relógio E já conectou Foi bem rápido E repara o seguinte, turma Aqui em cima Ele tá me perguntando Se você quer conectar ele com o Bluetooth É importante que você já conecte, ó Porque isso daqui significa Que você já vai conectar ele Pra chamadas telefônicas Normalmente Isso aparece direto No Android No iPhone Ele provavelmente não vai aparecer Aí você vem direto Nas configurações de Bluetooth Do seu aparelho celular Vai procurar por o AT9 E vai clicar E ele vai ter que ficar desse jeitinho aí Que vocês estão vendo, tá? Vamos voltar aqui no aplicativo do relógio Ó, ele já conectou pelo aplicativo também, ó Até atualizou o horário O horário atualiza automaticamente Quando você conecta Clica aqui, ó Em terminar E ele vai te mostrar aqui Essa tela aqui de novo, certo? A gente vai configurar as notificações, né? Escolher os aplicativos Que você vai receber aí De mensagem E pra isso é só você vir aqui, ó Em notificação Feito isso, turma Ele vai te trazer pra essa tela Aqui no caso De acesso a notificações Do aparelho celular, tá? Essa aqui é a configuração Do aparelho celular E aqui você vai procurar o aplicativo Você vai dar permissão, ó Permitir, né? Vai dar permissão Para o aplicativo Receber mensagens De outros aparelhos De aplicativos De mensagens, né? Que no caso É o WhatsApp Facebook Instagram E etc Ó, clica aqui Em OK Tá? Então já tá ativado Pra receber notificações, ó E aí a gente vai voltar lá No aplicativo de novo, ó Bora voltar aqui Ó, voltou, ó Ele já foi direto Na tela de notificação Do aplicativo do relógio Eu vou voltar aqui Só pra ficar mais claro, tá galera? Ó, vou aqui Notificação Essa é a tela Onde eu vou escolher Quais mensagens, né? Quais aplicativos de mensagens Eu quero receber, tá? Pra você que tem iPhone Não vai aparecer Tudo isso aqui De aplicativo Vai aparecer somente Alguns, tá? No Android Ele mostra um leque Maior aí De aplicativos Pode ser que Daqui a alguns dias Atualize aí Alguns aplicativos Pro iPhone, né? Mas o principal aí Você já vai conseguir Receber as mensagens Que é WhatsApp Facebook Instagram E e-mail Então aqui você escolhe O que você quer receber aí De mensagem, tá? Eu vou até ativar aqui já A notificação de chamada Ó Permitir Permitir E também Notificação aqui A SMS Notificação de SMS, ó Permitir também E aqui eu escolho Os aplicativos De mensagens, tá? Beleza Feito isso A gente vai configurar aí As chamadas Na verdade O meu já tá configurado Né? Eu já mostrei aqui, ó Vai lá na configuração De Bluetooth Do aparelho celular E ele tem que tá assim Tá, galera? O AT9 Se ele não tiver conectado No aparelho celular No Bluetooth Com o AT9 Ele não vai fazer chamadas Aí, ó Vamos testar aqui Pra ver se ele tá fazendo chamadas Clica aqui, ó É... E vem aqui no tecladinho Vamos ver se ele vai realizar chamadas Pronto, ó Fez a chamada telefônica Tá vendo? Então Tá ok Pra fazer chamadas telefônicas, tá? É isso, tá? Turma É bem simples aí A configuração Espero que tenha dado certo aí Pra você Se por algum acaso Você fez tudo isso Certinho E não recebeu Você desliga o Bluetooth Aqui, ó Do... Do seu celular, ó Desliga Né? Opa Cadê aqui, ó Vou desligar E ligo novamente, tá? Só pra ele dar um tempo E... É... Normalizar aí as configurações Se você fizer isso De ligar e desligar E mesmo assim Não funcionar Aí você pulou Alguma dessas permissões Aí você desinstala o aplicativo E faz novamente com calma Uma outra informação, tá? Você que tem senha Né? Pra abrir aqui O WhatsApp Você precisa tirar a senha, tá? Se você tiver alguma senha de bloqueio Pra poder ver mensagens De WhatsApp Você não vai conseguir ler as mensagens no relógio Não vai chegar as mensagens no relógio Então você precisa tirar essa senha de bloqueio de aplicativos de mensagem É... Normalmente o pessoal acaba colocando isso no iPhone O Face ID lá pra mensagem, tá? Então se você fez Colocou senha Pra poder entrar no aplicativo WhatsApp Se você quiser receber as mensagens no relógio Você precisa desativar isso, tá, turma? Porque pro seu aparelho celular É... O relógio Ele é um dispositivo Bluetooth, né? E quando você coloca essa senha Ele trava E não deixa as notificações ir Pro dispositivo Bluetooth Beleza? Espero ter ajudado vocês Não esquece Curta nosso vídeo E se inscreva no nosso canal E até a próxima E se inscreva no nosso canal